Vou pegar para o Batista o seu novo barco, nada legal. Um barco, um barco. Salve, seres humanos, tudo bem com vocês? Eu estou de boa. E seja bem-vindo a mais um vídeo. E o vídeo de hoje, família, será top. Até deu saudade de falar desse jeito. Será muito, mas muito top mesmo. Porque nós vamos reagir ao Batista Miranda, né? Ao vídeo do Balean, que deu a vida milionária ao Batista Miranda. Faz tempo que eu quero reagir a esse vídeo, mas eu estava fora das redes sociais. Eu só vi o título, eu disse, nossa, mano. Para quem não conhece o Batista Miranda, é um youtuber africano, angolano. Nesse caso, é de Angola. E, nossa, vocês sabem que o sonho de vários youtubers moçambicanos, angolanos, caboverdianos, é onde ia conhecer o Brasil. E ele está lá, realizando esses sonhos. Vamos reagir a esse vídeo, ele vivendo uma vida milionária. Lembrando, se você chegou de paraquedas, é novo aqui no canal. Por favor, não deixe para mais logo, não deixe para o final. Inscreva-se e ative o sininho das notificações, que é grátis. E terá ajudado o povo lá de hoje aqui. E deixa aquele seu like no início do vídeo, que isso ajuda bastante. Não se esqueça, por favor, deixa o like, deixa o like. E espero você aqui nos comentários. Bora para o vídeo, que deve ser muito, mas muito interessante. Lembrando que o vídeo original está na descrição do vídeo. Então, confira também o canal do Baleão. Vida de milionário para o Batista Miranda. É, vida milionária para o Batista Miranda. Isso é o Batista Miranda. Ele é o influenciador digital de Angola, na África. Exatamente. Só que ele faz TikToks de muito sucesso para o público brasileiro. Exatamente. E viralizou em Brasília, hein? Coisas que só um milionário viveria. Mano, comece a cumprir, já bravo, com um helicóptero, mano. Eu nem, meus amigos, subir um helicóptero um dia. Dá medo. Mano, o helicóptero até é de luz, mano. Quando vejo esse helicóptero, eu só lembro do helicóptero do Neymar, mano. Nossa, mano. Primeira vez no helicóptero e em Brasília, mano. Sonho realizado. Como é que é ser um milionário? Eu não quero mais ser milionário. Não quero mais ser milionário. Mano. Vambora, Batista. Você, o que é que está acontecendo? Gostou do seu passeio de milionário? Passeio de helicóptero já foi. O que? Muita coisa para a gente ver. Vambora. Você como milionário, você tem que andar com um carro de milionário. Exato, exato. A gente conseguiu esse carro para você. Pode tirar a mão. É o carro que você vai andar hoje. É do Batman? Do Batman? Como assim? Mano. Mano. BMW i8, mano. Com portas de um pra cima, mano. É para você. É para você. Nossa, mano. Nossa. Eu estou vendo os filhos. Você dirigiu algum carro antes? No GTA só. Só no GTA, mano. Você já imagina. Um cara desse aqui em África tem que ser uma pessoa bem ricaço, mano. Eu só já vi esse cara uma vez. Mas, nossa, mano. Já imaginou dirigir ou subir um carro desse? É um sonho. Está aqui no seu carro de milionário. Nossa. Ele que vai dirigir, mano. Mais ou menos 600 mil reais. Sabe quantos Kwanzaus dá 600 mil reais? 53 milhões e meio. Nossa, mano. Vamos falar a verdade. Seus amigos lá de Angola. Vamos falar a verdade. Kwanzaus. Que é a moeda de Angola, mano. Não vale nada, mano. É muito baixo que o próprio Meticalho, mano. O Meticalho que é a moeda daqui de Moçambique, mano. É muito baixo que o próprio Meticalho. Meu Deus. Fazem vaquinha. Se eu estragar esse carro, eu vou confiar. Fazem vaquinha. Eita, já vamos fazer vaquinha, hein? Você quer pilotar um carro na sua vida? Vai ser um carro de 53 milhões de quantos? 53 milhões, mano. Pronto. A comédia. Então todo mundo com medo. Sempre tem a primeira vez pra morrer. Ah, gostei dessa. Nunca aperte o da direita com raiva. Só aperte o da esquerda com raiva. É o desafio mais rápido da minha vida. Batista, eu estou dirigindo um carro de 53 milhões e meio de guanza. E nunca dirigiu antes, hein? Milionário. Olha a voz. E a viada. Andar com pressa. Não, não, não. Frem, freem, 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 freem. Quer acelerar? Vou botar um piloto pra acelerar com você. Ok? Tá bom, tá bom. Entrou o piloto aqui é pra acelerar, hein? Mano, mano, é um sonho, mano. É um sonho se realizarem. Mano, gente, Tandinias. É isso? Não, se for pra morrer, prefiro morrer em Angola. Mano, eu não posso morrer no Brasil em grande estilo, hein? Tá sentindo... Não, vamos continuar. Quer continuar? Vamos embora. Depois dessa experiência automovilística, nós vamos mostrar para o Batista as dimensões da cidade de São Paulo. Nossa, São Paulo é gigante, hein? Essa pessoa... Nossa, eu acho que aqui é o edifício mais alto do São Paulo. Ele é o do Supra, sabe quem é o Supra? É o nosso próprio Supra, sabe? É o prédio mais alto do São Paulo. O editor colocou aí, não. Ou 172 metros, platina 220. Feche os seus olhos. Não, você não vai me atirar do prédio. Comenta aí, você já subiu esse edifício? Pode abrir. Nossa, mano. Não vai cair. Não, não vai cair. Pode mexer, peraí. Nossa, mano. Embaixo é vidro, meu Deus. Eu que tenho medo de altura, mano. Não me imagino nesse lugar. Eita. Muita coragem. Coração, não tem problema. Dá um passinho, vai. Dá um passinho. Não dá, não dá. O que você achou de estar no topo de São Paulo? Não, a cidade é bonita. Pode nem que eu não saia daqui agora. Parece ricasso, meu. Do nada, acordei milionário. Você está confuso para mim. Será que eu ganhei um BBB? Não, muito melhor. BBB é Big Brother Brasil. Ah, é isso. Acertei na mosca. Lizy.com. Você não sabe o que te espera hoje. Vamos embora. Tem muita coisa para ver em pouco tempo. Geralmente, as pessoas com dinheiro, quando estão cansadas, quando estão relaxadas... Massagem, gulho, fico assim. Aspeita de distanciamento social. Fica lá, eu vou ficar aqui. Desculpa, meu irmão. Tem que tirar uma roupa. Passagem de cueca, já vou, tá? É massagem, eu acho que é massagem que está vindo aí, mano. Já falaram para ficar de cueca, hein? Aí só tem o rosto. Desculpa. Aí só tem o rosto. É igual um, cara. É a minha primeira vez. Eu sou gringo. Nossa, mas... Massagem. Como é que queimar alguém é massagem? Adorei. Como é que queimar alguém é massagem? Meu Deus, meu Deus. Tem. Ô, Porsche. Ô, meu Deus. Opa, mano. Fraldinha. Eu sou, ou isso mesmo, pelo nome. Nem ver, nunca vi fraldinha. Sou picanha, eu já vi, eu já comi picanha. Mas fraldinha... Ele vai provar pela primeira vez aqui a picanha. Ah, quero ver. A picanha. Quero ver? Ai, pelo jeito ele gostou, hein? Oh, very good. Welcome to Brazil, welcome to Barbacoa. Uhum, Barbacoa. Mano, vamos falar a verdade, mano. O Batista Miranda é outro nível. Mano, esse cara é bravo, mano. Uhum. Ele não sabe o que é caviar. Caviar é um alimento... Nem eu nunca comi. Consistindo em ovos de estúrgão não fertilizados. E 50 gramas de caviar está 2 mil reais aqui. O special for you, my friend. Steak Denver with caviar. Nossa, caviar é tão caro assim, mano. Denver com caviar. He's very special, man. Sabia que se você bateu muito forte o boi buj, ainda? Uhum. Pra mim tentar entender. Sempre a chegar pessoas com frato. Ok. Isso nunca me aconteceu. É um cheesecake. Cheesecake. Com calma de voltas, meu Deus. É angola cheesecake. Significa bicicleta. Bicicleta é cheesecake? É angola? Tinha comido uma bicicleta antes? Fiz. Faz esse vídeo todos os dias, por favor. Olha, abre a boca. Ha! Eu acho que será incrível num vídeo desse todos os dias, né? 112.247 quando? 100 e quê? Debit ou crédito. É ele que te pergunta. Debit ou crédito. Parece que ele é que vai pagar a conta. Você vai pagar. Pagando. Esse é o patrão. Bom, senhores. Vamos logo que temos muitas atividades pra fazer ainda hoje. Qualquer pessoa com acesso a uma loja de terra, um aluguel, pode alugar um blazer. Que foi o que a gente fez. Agora se vestir como um verdadeiro milionário, a gente vai fazer agora. Oh, meu Deus. Tô aqui com a Estrela Batista. Ok. Ele é milionário hoje. E a gente queria vestir ele como um milionário. Tem polo, tem malha, salsa, suéter. Você tem essas peças aí? É. Nossa, ele será milionário mesmo. Primeiro modelito. Opa! Gostei. Gostei das sapatilhas, hein? Tá milionário ainda. Classe média. Não, ainda é classe média. Eu só não gostei da camisete. Oh! Até que aqui você saiu um pouco bem. Faz uma, faz uma. Ah, esse, esse, esse... Não aguentei muito do tipo da camisola. Eu amo o Brasil. Como quem me segue no Instagram decide o destino do vídeo. Eu perguntei pra vocês se vocês queriam que eu levasse o Batista Miranda pro Rio de Janeiro. De helicóptero ou de avião particular. E vocês voltaram no avião particular. Então foi isso que a gente fez. Nossa, particular, mano. Eu quero aqui pra você esse voo fretado. O que? Voo fretado. Voo fretado. 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 Que isso? A gente vai pro Rio de Janeiro. Tem uma surpresa pra você lá. Do nada a ver. Vai pro Rio, mano. Por dia. Ou sintoma. Aonde você quiser. Pode ser. Você é milionário. Você não tem tempo pra pegar fila, pra pegar... O que? Tem que subir um? Já tem. É seu. Ele vai ficar lá esperando pra você voltar pra São Paulo. Não, mano. Foi a primeira vez que você viajou e ligou na bagagem de avião? E na segunda eu não vi um particular. E ninguém sabe se vamos ver esse vídeo. Nossa, já tem um particular, mano. Nossa, é um sonho, mano. Eita! O cara tá vivendo, mano. Sim! Já tem um particular em Brasília. Ah, mano. Ó, entra. Ok. Na Blaze.com, que é um site de jogos de assalto, você apenas pode jogar se você for maior de 18 anos. Na Blaze.com você pode apostar dinheiro de verdade em jogos como Crash, Numble, Marks e outros mil jogos de cassino que são 5% online. Mil jogos de cassino é muito jogo, cara. Nossa, são vários jogos, mano. No Crash, por exemplo, você vai apostar o seu dinheiro, vai ver o gráfico subindo no multiplicador e quando estiver satisfeito, você vai retirar os seus rendimentos. Opa, será que é tão fácil assim? É, 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 é. Mas, Balean, como eu tiro meus rendimentos da minha conta Blaze? Basta você usar a opção de sites bancários que é a forma mais simples e mais rápida que você ter o seu rendimento na Blaze na sua conta correta. Presente para todos vocês, milionários, você usar o código Balean... Todos milionários? Senhor Batista hoje, hein? Além de 10 rodadas grátis de Crash, Numble e Mike, totalizando 30 rodadas grátis para você começar a jogar na Blaze. Obrigado, Blaze.com, por patrocinar esse vídeo, porque foi incrivelmente caro. Ok, eu já vi que o vídeo foi caro, mano. Conseguimos chegar no Rio de Janeiro ainda há tempo de poder entregar para o Batista o seu novo barco. Mano, mano. Um barco, mano. Nossa, é um iate particular. Meu Deus. Como é que se chama? É barco, é lancha. Se chama de lancha, né? SOS Blaze. Estamos aqui na anúncia lancha de Romário avaliada em 3 milhões de reais. 3 milhões de reais. Seu Titanic. Tomara que não. Esse barco é só para milionários. É de quem? Seu. O barco é seu, mano. O barco é seu, mano. Esse aqui, ó. Ah, tem uma tranca. Oh! Quem diria que teria uma tranca numa porta? Mano, corta a outra, mano. Epa. Tem diferentes costumes, realmente. Comfortável, né? Gostou? O barco, hein? Como é que é a buzina de um barco? Eu também queria saber, né? Pode, apontado. Mas tem TV ali. Nossa, é de rico isso, hein? Mas tem que resolver esse problema, desculpa. Desculpa, seu Batista. Nossa, o Batista tá realizando um sonho em Brasil. Essa famosa discoteca. Posso entrar, senhor? Pode entrar, pode entrar. Pode entrar. Cuidado aí com as coisas. Cuidado. Cuidado aí com as coisas. Não, tem que... Já tá se facando o cara um inteiro. Hã? Vocês são incompetentes, vocês... Perdão, senhor. Da Canadá, eu tenho que ir para a Inglaterra. Então, tem que ir para a Inglaterra, hein? É a Europa. Vai fazer a rarinha, sabe? Ah, quem sabe? Parece que eu vou participar do Titanic. É, mano. Que música é essa? Eu tenho um talento impressionante. Aqui é onde os milionários ficam. Ao mesmo tempo que o senhor pode pilotar o barco. O senhor aqui, tem outro comando. Oh, outro comando. Eu já tive um barco. Fério, já. Lá em Angola. Mas no GTA... É tudo no GTA. É tudo no GTA. Ah, mano. Mas nesse é outro motivo, mano. Ok. Eita! Mano! Jetski, mano! Eita, mano! Jetski, mano! Eita, mano! Jetski, mano! Oh, meu Deus! No Rio de Janeiro! Mano! Não, bati já tá realizando o sonho, mano! Sonho de vários africanos, mano! Não sou youtuber! Perdi meu óculos! Lá se vai minha foto no Instagram! Quero agradecer muito pelo passeio, muito obrigado, meu. Tranquilo, mas não acabou ainda. Não acabou? Nossa, vai pegar aí, não. Já tem particular pra voltar. Não, mano. Outro nível, outro nível. Já ouviu falar no Eric Jacanta? É um restaurante bom, vou levar você pra também. Ok. A gente sabe que o Jacanta tá lá, mas não é fácil conseguir o encontro com ele. Então a gente vai chegar lá e a gente vai... Nem eu conheço, né? O Masterchef é o programa de maior audiência de Angola. Que o maior influenciador de Angola vai tá aqui pra gente conseguir o encontro com o Jacanta. E você sustenta a mentira. Gostei, gostei, tá no tiro, hein? Angolando forte. Homem, Masterchef, maior audiência é Angola. Isso é isso! Vai chegar no Jacanta, hein? Lá vamos nós. Nossa missão está quase concluída, que o homem acabou de chegar. Como vai? Tudo bem? Mas o Masterchef tem mais audiência de Angola. Ah, é? Ele é o maior influenciador de Angola. É bem que eles queriam fazer a mentira, viu? Não. Nossa, mas... Deu certo! Deu certo a mentirinha aí. Ok. Essa missão não foi tão emocionante assim. O que? Ele literalmente chegou a vestir o negócio e veio aqui dar... Boa noite! Obrigado! Obrigado! Quando eles abrirem, você dá umas piadinhas pra ver que tem um rato cozinhando. Gostei dessa! Não tem ação no rato. Tinha dois ratos. Um rato! Você esqueceram que algumas províncias daqui, daqui de Moçambique, né? Muitos lá norte e centro comem rato. Mas não é rato que fica nas casas, não. É rato do mato, como falam. Que tipo é esse? Esse daqui, ó. Um rato? Um rato? Um rato? Um rato? Não, comer um pouco então militar reage. Obrigado! 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 De espalhão, falou obrigado! Patrocidade por Please Putucon. A gente ainda tem mais uma surpresa pra você. Você merece o melhor! Milionário precisa saber o que tá acontecendo na cidade inteira, em tempo real. Ok? Nossa! O que é isso, já? Nossa! Pra fazer um vídeo, a gente tem aqui um apartamento que a gente conseguiu pro Batista ficar. Apartamento! Tá precisando aqui. Esse apartamento aqui, pessoal, é gigantesco, muito bem decorado, então é uma vista maravilhosa. Nossa! Pra você ficar como o verdadeiro milionário que você é. Tudo isso é mesmo. Tudo isso é seu. Nossa, tem a mesa desse look ali. Esse look ali. Eu também adorei o jet ski. É porque você é um milionário. Eu sou milionário. Eu agradeço muito por deixar eu participar de todas as coisas que a gente fez hoje. É isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo e até a próxima. Opa! O vídeo ficou por aqui, família. Foi top! Adorei, adorei, mano. Quer me der aonde eu também puder estar lá, mano. Um youtuber que vai patrocinar o BuVlogs. Mas é isso aí. Tudo no seu tempo. E o Batista mostrou que ele está verdadeiramente realizando um sonho em Brasil e com a ajuda de vários youtubers. Eu já vi alguns vídeos, mas uns dois vídeos que eu vi quando ele chegou em Brasil. Mostrou a sua casa. E a partir de agora eu já estava focado mesmo em assistir todos. Somente esse era antes porque eu queria reagir. Mas é isso aí, família. Obrigado por terem conferido. Não te esqueça. Deixe aquele like para facilitar o trabalho aqui do BuVlogs. E não te esqueça também de inscrever-se e ativar o sininho das notificações. Conheça também o meu segundo canal que também está na descrição. Então é isso aí. Aguardo vocês aqui nos comentários. Fiquem com Deus. Não te esqueça. Não importa o que tu tenhas feito ou deixar de fazer. Deus te ama mesmo assim. E que tudo é impossível até que um dia seja feito. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.